Agora a gente fala sobre o desfecho trágico do desaparecimento de um jovem em Padre Paraíso. O corpo foi encontrado pelos familiares na comunidade Cruzeta. O caso é investigado pela polícia, quem vai contar sobre isso é o Fantônio Pesco que está chegando aqui. Fantônio, infelizmente o desaparecimento evoluiu então para provavelmente um homicídio, pelo menos a princípio. Você vai falar sobre isso. Bom dia, excelente semana para a gente, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Ótima semana a todos, mas vamos às atividades. Nicomédias terminou de forma indesejada, conforme você disse aí, as buscas a respeito dessa vítima de desaparecimento. Trata-se de um adolescente de 17 anos. A polícia militar foi informada que haviam pessoas na comunidade Cruzeta que localizaram um corpo do sexo masculino. Chegaram ao local, os militares confirmaram realmente. Esse corpo estava cerca de meio quilômetro depois do povoado de Cruzeta. E a perícia foi chamada até o local, constatou sinais de violência. Trata-se de um adolescente de 17 anos. E um detalhe, Nicomédias, que a polícia já informou. Ele é suspeito, esse adolescente, essa vítima, é suspeita de envolvimento num crime de homicídio no início do ano na cidade de Padre Paraíso. Aí abre-se a primeira possibilidade de que pode ter sido uma vingança, mas a polícia não descarta outras possibilidades. Mas, evidentemente, Nicomédias, nós vamos depender aí do Curió cantar. O Curió diz que denuncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia às investigações. A polícia civil já começou os seus levantamentos com base no que foi produzido pela polícia militar. Mas, evidentemente, como se trata de zona rural, sempre tem aquele detalhe que, às vezes, dificulta, mas, às vezes, também pode agilizar a chegada de uma informação até a polícia. Então, não tem câmeras de segurança, estava um pouco distante, meio quilômetro da comunidade, mas, com certeza, alguém prestou atenção e pode passar essa informação, ajudar a polícia a chegar à autoria do, em princípio, ou uma das possibilidades, o homicídio, possivelmente por vingança, contra esse adolescente de 17 anos, Nicomédias. Foi uma idade baixa, né, Fão Antônio? Viu nada da vida ainda, né? Infelizmente, né? Infelizmente, é nessa idade que a gente começa a ficar feliz com os familiares que estão ingressando numa faculdade, né? Sendo bem aprovado nas escolas, né? Fazendo curso técnico, se preparando para entrar numa carreira profissional brilhante. É exatamente nessa idade aí, né? 17 anos. Que tristeza. Quem tiver informação, 181 diz que denunça, 190 também, chamar e passar qualquer informação que você tiver. A identidade não precisa revelar, né? Obrigado, viu, Fão Antônio?